E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje estamos aqui com PVU, galera. Estamos aqui com dois ovinhos que a gente botou para chocar, tem dois aqui chocando, que a gente já está preparado e também tem alguns aqui que eu ainda vou colocar para chocar. Eu já dropei bastante ovos, eu dropei 12 comuns e 3 raros, tá? E já coloquei aqui para chocar 2, ó, já chocou 2 ovos. Bom, eles lançaram uma atualização explicando como que vai ser uma notícia lá, né? Falando como que vai ser esses ovos, tá? E isso vai mudar totalmente o rumo do jogo, o rumo do PVU. E a gente está finalmente descobrindo como que a gente vai começar a ganhar dinheiro novamente com esse jogo, né? Que já deu muito dinheiro e caiu demais e agora, se Deus quiser, vai voltar a dar dinheiro, tá bom? Eles estão tentando fazer uma pegada meio Axie Infinity, né? E eu vou estar mostrando para vocês aqui agora, tá? Eles lançaram a oferta de pré-venda de ovos dos mortos-vivos no PVU do Farm 3.0. E tem aqui a notícia, né? Falando aqui dos ovos, chocando. Ó, caros PVUs, como todos sabem, desde a nossa última atualização do 3.0, houve muitas coisas a serem assimiladas. E uma das maiores perguntas é o que é o ovo do morto-vivo, né? Que é esse ovo aqui que a gente dropa na pescaria, tá? A gente dropa ele sempre pescando. Os mortos-vivos desempenham um papel crítico nos próximos conteúdos. Desde de converter seu LE em PVU, ganhar itens extras e ser usado no modo PVE, que vai sair na versão 4.0. Também sabemos que a chance de encontrar um ovo Undead no modo Gathering é bastante abismal. Por isso, estamos felizes em anunciar o evento de venda de ovos Undead em nosso mercado NFT. Ou seja, esses ovos são raros. É difícil de você encontrar. É abismal ali que eles falam, né? Não há limite total, mas cada conta só pode comprar até dois ovos comuns, dois ovos raros e um ovo épico, tá? Um total de cinco ovos que vocês podem comprar caso vocês queiram. Vem aqui em New Offering, aqui em cima, no celular é a mesma coisa, New Offering. E vai ter aqui, ó, 100 PVU, um ovo comum, 250, um raro e 500, um épico, tá? Na cotação do dia atual, tá dando, vamos ver aqui, ó, vamos entrar no PVU. Vamos ver quanto que tá valendo a moeda. 42 centavos. Quanto que vale aqui, ó? Um ovo comum vale 43 reais, né? Mais ou menos. Fora as taxas, tá? Tu paga um pouquinho de taxa. 42 reais, um comum, 250, um raro, né? 105 reais, um raro. E o épico, né? 500, que dá um total de 210 reais. Então, se você quiser entrar no joguinho, não sei, cara, não é dica de investimento, mas talvez pode ser que dê bom daqui a pouco. Então, 210 reais, um ovo épico, 100 reais, um raro e 40 reais, um comum, tá? Fora as taxazinhas aí que você vai pagar, sempre coloca 20, 30 reais a mais aí pra você pagar essas taxas, apesar de sobrar um pouquinho. Bom, vamos lá. Eles têm o comum, o raro, o épico, né? Que foi o que eu acabei de mostrar pra vocês. E o evento vai durar apenas 14 dias, tá? Do dia 24 de janeiro ao dia 7 de fevereiro. Então, se você quiser entrar, corre logo. Hoje é dia 1º de fevereiro. Então, corre que vai ficar só até o dia 7 aí, de 2022. Os ovos e mortos e vivos podem ser chocados quando a versão 3.1 for lançada, que está em algum lugar em meados de fevereiro de 2022. Certifique-se de estocar ovos e mortos e vivos para ter uma forte vantagem nas novas atualizações, tá? Eu achei engraçado que a gente já conseguiu chocar, que foi o que eu mostrei pra vocês ali, ó. Ó, minha conta. Você vem aqui em ovo, ó. Já chocou e ele já tá pronto pra sair, né? Porém, eu acho que não tem como a gente pegar ainda, né? Ele já tá chocado, mas ainda não tem como a gente pegar. Porque a gente tá na versão, vai mostrar que é a versão 3.0.1. Então, a gente não tá na 3.1 ainda, ó. Ó, 3.0.1. A 3.1 ainda vai ser lançada. Então, a gente vai ficar agora no aguardo pra terminar de chocar, né? A gente chocou o ovo, mas ainda não abriu, né? A galinha tá... os mortos e vivos estão ali dentro ainda. Isso é uma parte muito importante, né? Que foi de chocar o ovo, de saber o que que tinha ali dentro, né? Que é um dead. Mas agora, pra que que vai servir esse um dead? Eles lançaram isso daqui que eu vou tá falando depois em detalhes pra vocês sobre essa atualização que vai ser 3.1, 3.5 e a 4.0. Que vai ser reúne em estoque, senhores da terra, fragmentos em bênção, exército dos mortos vivos, negociação de mercado, crie seu futuro, defenda o trono. E isso tudo aqui, nessa atualização, vai ser pra você lucrar dentro do PVU. Então, vai ter muita coisa dentro do jogo pra você tá ganhando dinheiro. Todos são... aqui, ó, 7 modos que vai ter como você tá ganhando, né? O PVU pra tá trocando por dinheiro. Que vão ser alguns modos bem bacanas, cara, que eu achei bem legal. Que depois eu vou tá explicando pra vocês, porque isso é bem grande. Então, vamos focar aqui no ovo, tá? E no ovo aqui, o que que é? É o exército dos mortos vivos. Ele vem falando aqui, ó... Você já se perguntou qual o propósito dos ovos que você encontrou durante suas viagens de coleta? Certifique-se de valoriz... Certifique-se de valorizá-los. A partir da versão 3.1, você pode chocá-los em vários tipos de mortos vivos. Pense em Pokémon. Então, eles já lançaram essa, pensar em Pokémon, porque provavelmente algum vai ter ali mais força, algum vai ter mais defesa, algum vai ter mais ataque. Vai ser igual mesmo um Pokémon ali, o seu morto vivo, tá? O principal dever desses mortos vivos é converter seu LE em PVU. Isso daqui, eles fizeram lá atrás, que quando lançaram a planta, né? Que você só podia ter um NFT pra converter o LE pra PVU. Então, eles estão fazendo essa migração aí, que agora, provavelmente, você vai ter que ter um morto vivo pra poder converter o seu LE em PVU. Então, se você tá jogando grátis, você vai ter que ter a sorte de dropar um ovo. E você, com esse ovo, pra você chocar, vou mostrar aqui pra vocês, eu não sei se eu vou conseguir chocar mais um, porque eu já tenho dois aqui. Você tem que pagar uma leve taxinha. Então, mesmo você jogando grátis, você vai ter que ter um dinheirinho ali na Metamask. Vou tentar chocar um raro aqui, ó. Ah, e o site está dando esse bug, galera. Não sei se é muita gente entrando. Ó, tem hora que ele dá um bug assim, que não tem como você clicar em nada, não tem como fazer nada. Não sei se no celular tá dando esse bug também. Ó, vamos fechar aqui, tentar abrir de novo. Vou tentar aqui chocar um ovo, um raro, pra vocês verem como que funciona, né. Só você vim aqui em ovo, que caso você esteja jogando grátis, ó, aperta aqui no 5 PVU. Ah, você vai ter que comprar um pouquinho de PVU, né. Ó, uma taxinha ali, 0.01. Vamos confirmar. Paguei a taxinha. Espero um pouquinho, porque ele já vai ser chocado, ó. Ó, espero muito que tenha ido. Ah, foi, ó. Sucesso. Agora vai atualizar, vai pra 2. E agora tem um ovo raro aqui, chocando. Demora às vezes um pouquinho, isso aqui não tem jeito. Isso aqui levou um diazinho pra aparecer aqui. E depois, ele vai aparecer aqui, você tem que clicar em um verdinho aqui, pra ele começar a ser incubado, né. Vamos dar uma atualizada aqui pra ver se vai aparecer ali, ó. Pra mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. DF5 apareceu. Só você apertar aqui em hatch agora, que, ó lá, já tá incubando, ó. Já tá chocando ali. 24 horas pra chocar. E depois a gente só vai conseguir abrir mesmo na versão 3.1. Vamos voltar aqui agora a ler pra vocês o que que vai acontecer, né. O principal dever desses mortos-vivos é converter seu LE em PVU, mas não durma com eles ainda. Já que na versão 4.0, olha só, já estão pensando. Na versão 4.0, lançará um modo PVE, no qual você pode lançar seus mortos-vivos e plantas para lutar contra hordas de inimigos por recompensas realmente impressionantes. Criar esses mortos-vivos é um desafio estoico por si só. Já que os recursos alimentares, embora pareçam suficientes no início, porque é o que eu tava mostrando pra vocês no farm. Eu já farmei muito peixe, já farmei muito camarão, que é o que vai alimentar esses mortos-vivos, né. Aparentemente é isso que vai dar XP pra eles e é isso que vai manter eles ali, né, firmes e fortes, né, digamos assim. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, o tanto de peixe que eu já pesquei, mano. Então, se isso for raro mesmo, se isso for uma coisa que vai ficar escasso, provavelmente a pescaria vai ser o que mais vai dar dinheiro. Então, ó, tem 83 peixes, 87 camarões, tem alguns outros peixes aqui mais raros, né, camarão mais raro. Então, cara, eu acho que é bom você focar na pesca, tá, se você quiser realmente fazer um lucro aí. E terminando aqui, cada morto-vivo também tem seu próprio tempo de vida, o que pode causar perdas devastadoras se não for controlado. Mas o sistema fornecerá buracos de loop para aqueles que forem espertos o suficiente para aproveitar. No caso, buraco de loop, creio eu que seja, tipo assim, você consegue usar ele e alimentar ele de novo ali e reutilizar. Então, você cria meio que um buraco de loop e você, sendo esperto, consegue lucrar bastante com aquele Undead, tá. Os Undead, cara, creio eu que vai ser esses daqui, ó, igual tem no PVP, que são essas tartarugas, são essas ovelhinhas, tem uns lobos também, meio maluco, eu acho que vão ser esses daqui. Aí vai depender da raridade, né, vai depender de defesa, não sei se vai ter também, se ele vai ser de fogo, de gelo, provavelmente vai ter isso também, igual as plantinhas já tem, tá bom? Portanto, fiquem atentos e sejam sábios, criadores de mortos-vivos. Cara, muito interessante isso, a gente tá aqui, assim, numa expectativa, eu, pelo menos, tô com uma expectativa legal desse jogo, porque esse jogo aqui já rendeu muita grana pra uma galera e eu não peguei esse hype, eu não peguei esse momento que deu uma grana pra galera e eu tô juntando aqui, ele é, tô juntando os ovinhos, tô jogando todo dia um pouquinho, ó, eu tô até com a estamina full aqui pra poder fazer mais jogo, depois eu vou terminar aqui os joguinhos também, tô focando na peste, porque é onde você consegue dropar ovo, onde você consegue dropar alimento pros mortos-vivos, e eu quero focar nessa parte aqui do exército dos mortos-vivos, tá? Tem como depois também você fazer negociação de mercado, todas essas outras coisas aqui também, aparentemente, vão te dar o PVU, vão te dar LEI, pra você conseguir converter pra dinheiro, né? Que afinal, é o que todo mundo quer, é um joguinho até divertido, pra você tá jogando, eu tô me divertindo jogando ele, mas todo mundo quer tirar um dinheirinho, né, no jogo aí, que já parou de dar dinheiro há um tempo atrás. Então, galera, espero muito que você tenha curtido esse vídeo, deixe seu like pra apoiar o conteúdo, qualquer dúvida nos comentários, me segue no Instagram, é o RoboSato também, pra gente ter um contato lá mais direto, e vamos esperar essa atualização aí 3.1, depois a 4.0, vou tá sempre deixando vocês informado aqui, do que que é cada item, cada coisa que eles vão tá lançando, pra você ficar bem informado, pra você tentar tirar um dinheirinho bem bacana, nesse mundo, de NFT. Fiquem com Deus, eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Fui, galera!